Paraíba Meu amor, eu estava de saída Mas eu vou ficar Não quero chorar O choro da despedida O acaso da minha vida O dado não abolirá Pois seguirás bem dentro de mim Como um São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Que ilumina o festejo do meu coração Pois seguirás bem dentro de mim Como um São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Que ilumina o festejo do meu coração Paraíba, meu amor, eu estava de saída Mas eu vou ficar Não quero chorar O choro da despedida O acaso da minha vida O dado não abolirá Pois seguirás bem dentro de mim Como um São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Que ilumina o festejo do meu coração Pois seguirás bem dentro de mim Como um São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Que ilumina o festejo do meu coração Paraíba, meu irmão E o amor, meu amor, eu estava de saída Mas eu vou ficar Não quero chorar O choro da despedida O acaso da minha vida O dado não abolirá Pois seguirás bem dentro de mim Como um São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Que ilumina o festejo do meu coração Pois seguirás bem dentro de mim Como um São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Que ilumina o festejo do meu coração Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser Obrigado.